Olá pessoal, dentro do jogo Axie Infinity existem dois tipos de recursos. Um deles são as cartas que você utiliza e o outro é a energia. Nessa aula especificamente iremos tratar só da energia. A energia nada mais é do que o recurso que é consumido ou é queimado quando você utiliza uma carta. Todas as cartas do jogo tem um custo, a maioria das cartas possui custo 1 e existe uma única carta que tem custo 2 e existem algumas cartas de custo 0 que não consomem energia a serem utilizadas. Existe um contador de energia dentro da interface do jogo que fica representado no canto inferior esquerdo da interface de combate. Infelizmente para o inimigo, para poder visualizar a energia que o inimigo possui, não existe um contador. Você vai ter que utilizar de uma técnica para poder intuir quanto de energia ele tem, para poder fazer esse tipo de controle. Exceto nos replays, nos replays é mostrado também um contador de quanto de energia o inimigo possui. É essencial para quem joga a arena no Axie Infinity saber exatamente o quanto de energia o inimigo possui. Se o jogador não desenvolveu essa habilidade, ele tem poucas chances de ser bem sucedido. Quando você sabe exatamente o quanto de energia o inimigo possui, você consegue ditar o ritmo de jogo. Você consegue fazer uma jogada ao redor do potencial do que ele pode fazer naquela rodada. O que acontece? Se você utiliza sua energia, à medida que você vai tendo, utilizando as cartas, eventualmente você vai ter mais cartas do que energia. Mais cartas, vai ficar sobrando com muitas cartas na mão e com pouca energia. E o inimigo vai perceber que você está tomando esse tipo de postura. E vai ver que você tem pouco potencial agressivo durante as rodadas. E vai jogar ao redor disso e eventualmente vai te punir e vai vencer a partida. Ter muitas cartas na mão e ter pouca energia pode muitas vezes indicar que você está gerenciando mal sua energia. Por exemplo, se você tem muitas cartas na mão e tem pouca energia, tem 2 de energia, por exemplo. Quer dizer que talvez algumas dessas cartas sejam geradores de energia. E você já pode preparar uma rodada super agressiva, posterior a essa, tirando energia e consumindo ela para poder utilizar as cartas que estão armazenadas na sua mão. Então, frente a isso, se você ver, por exemplo, que o oponente tem muita energia e tem potencial de cartas para utilizar toda essa energia. Você tem que assumir uma postura para poder defender ou para jogar ao redor dessa postura agressiva dele. Se você ver que ele tem pouca energia, por exemplo, 2, mesmo tendo muitas cartas. Ele provavelmente ou vai assumir uma postura defensiva ou vai passar a rodada e você pode determinar o que você vai fazer. Se você tiver pouca energia, passe também. Se você acha que ele vai utilizar essas 2 de energia para poder agressivar, defenda parcialmente. Se você tiver um potencial agressivo, provavelmente ele assumindo uma postura agressiva, você vai conseguir quebrar o escudo facilmente dele e causar um grande potencial de dano. E se caso ele não faça nada, passe a rodada e você pune ele pegando um axe ali, sem nenhum potencial de levantar escudo, sem nenhum escudo naquela rodada e causar maior quantidade de dano. Lembrando que você tem que considerar que o inimigo também possa ter cartas de custo zero que também tenham um potencial agressivo. Então pode ser que nessa rodada que ele esteja com pouca energia, ele possa fazer a utilização de uma postura agressiva, porque ele consegue fazer isso, utilizando essas cartas de custo zero. E sempre fazer essa comparação de o quanto de energia você tem, de quanto de energia o inimigo tem. Você tem muita energia, sem utilizar seus geradores de energia da mão, quer dizer que você está editando o ritmo de jogo. Ou seja, ele está gastando mais energia, ou você está de alguma forma consumindo energia dele, roubando ou destruindo, e isso está fazendo com que ele tenha um ritmo de jogo desacelerado. Ou seja, quando você resolver acelerar o seu ritmo de jogo, ele não vai conseguir acompanhar e você vai ficar na vantagem, que é o que geralmente acontece de você ficar com dois axes contra um, de dar uma sobrevida para o seu plantar da frente e ele ter que gastar mais recursos e chegar ali para poder matar o seu axe do mid-side do meio ali, e com poucos recursos e você ganhar mais tempo. Você vai jogar ao redor do tempo que você tem, é isso que eu quero dizer para o ritmo de jogo, é uma estratégia tempo. Então, você está sempre comparando isso, é interessante. Lembrando que você nunca vai utilizar geradores de energia, se você não precisar dessa energia. Cartas que geram energia são como se fossem energia na mão. Você só vai utilizar elas para poder complementar algum dano. Já vou explicar melhor uma outra função que elas existem, que é a edição de tirar debuffs. Mas e na maioria das vezes, quando você utiliza elas ativamente, é para você já preparar uma rodada agressiva posterior. Então, imaginar que você tendo muita energia no seu reservatório vai te garantir uma vantagem até o fim do jogo? Não, nem sempre. Utilizar essas cartas geralmente polui o seu deck de descarte, que vai se tornar o seu baralho. Isso tudo tem na aula de gerenciamento de baralho, que vocês facilmente vão poder compreender essa dinâmica. E se você quer um ritmo de jogo com tempos favoráveis para você, você tem que realmente fazer essa comparação e saber exatamente o quanto de energia o oponente tem. Algumas premissas básicas. Na primeira rodada, todos os jogadores começam com 3 de energia. Ambos. Isso aqui é absoluto. Não há nenhuma circunstância em que isso aqui é modificado. A cada rodada, ambos ganham 2 de energia. Certo? Automaticamente. Isso também aqui é absoluto. Em nenhuma circunstância é modificado. E o máximo de energia que você pode acumular é 10, né? Certo? E o mínimo 0. Não existe nenhum contador negativo. Você nunca vai ter uma energia negativa. A maioria das cartas no jogo possui custo de energia igual a 1. Vamos lá. Existem alguns textos dentro do jogo, né? Para poder... Quando uma carta com efeito de energia, né? É ativado. É muito importante que você saiba reconhecer esses textos para poder entender o que aconteceu. Isso vai te ajudar muito a entender o quanto de energia o oponente tem. Certo? Se você não reconhecer esses textos, provavelmente vai deixar passar ali alguma energia que ele ganhou e ele perdeu. E vai errar a contagem. Um desses textos é esse Energy Destroy. Existem algumas cartas que destroem a energia do oponente. Ativas, por exemplo, a goda. E algumas que são de roubo de energia, que destroem a energia do oponente quando ele tem energia no reservatório. Existem as cartas que você... Que os Axis ganham energia. Essas cartas são passivas. Elas precisam de um efeito além delas para poderem serem ativadas. Existe uma condição especial. E esse texto sobe quando essa condição especial é atingida. O último aqui é quando você utiliza uma carta ativamente, né? E se você atendeu a condição dela e atacou com ela, você vai gerar energia. Então, são esses três tipos de textos que podem recorrer. Tá? E com esses ícones, como vocês podem perceber. Vamos lá. Vamos tratar das cartas que... Destroem, né? Energia. E ao mesmo tempo, transferem essa energia destruída para o jogador, né? Para o time que conseguiu fazer esse tipo de jogada. A Heise é uma delas. É uma carta do tipo besta. Ela tem até um dano considerável. Ela fica na cauda. Então, geralmente, quem usa Heise não tem as double nuts, né? As duas nuts. Então, ele perde um pouco de potencial de dano. E ganha um grande potencial, né? De editar um ritmo de jogo ao redor do controle de recursos. Ela não possui, né? Um corpo considerável, né? Mas os axes bestas, as minhas, eles já são vulneráveis. Mas... Diferente da nut, né? Além dele perder um potencial de dano, ele também pode perder um potencial também de levantar corpo. O... A Heise, né? É uma carta aí que é muito recorrente em algumas bestas que existem no jogo. Temos também a Sirius, né? Essa carta é muito comum nos plantas. Principalmente nos plantas que ficam no frontside. Na aula sobre plantas no frontside, eu tratei bem... Bem de estratégias para utilizar ela com eficiência, tá? E ela segue a mesma dinâmica. Diferente, né? Ela não tem nenhum potencial de dano. E um potencial mínimo de levantar corpo. Então, a essência dela mesmo é conseguir roubar essa energia. Se você não tiver certeza de que vai fazer isso, é melhor nem utilizá-la. Ela tem... Como a Heise, né? As ambas possuem a mecânica de combo. Ou seja, você utilizar ela sozinho, não vai ativar o efeito de roubo de energia dela. Tá bom? Tem que utilizar ela com mais uma carta no mesmo axe. E temos em especial a antena, que é uma carta que fica no chifre. Então, ela rouba energia, mas ela só rouba energia com a mecânica de chain. E essa mecânica de chain é só quando ele utiliza outra antena, né? Ou bug signal, que é o nome da carta, em outro axe. Certo? Ambas as cartas vão roubar energia, não uma só. Todas elas vão ter o efeito ativado, mas ela é só em chain com uma mesma carta. Não adianta um axe utilizar bug signal e outro utilizar uma carta do tipo bug, não. Não vai ativar o efeito dela. Tá bom? E ela é uma carta até considerável, por ela ser uma carta bug, ela causa um dano considerável aí nos répteis e nos plantas que existem no jogo. E ela levanta até um corpo considerável também. Existe uma única carta no jogo que ativa o efeito ativo de energy destroy e somente isso. Mas nenhum outro efeito. Então, ela não rouba energia, que é a goda. A goda é uma carta que fica na boca. Então, dá para o axe ter, ao mesmo tempo, a goda e a rice, né? Então, ele destrói e rouba energia. Esses bestas, geralmente, são bem chatos de enfrentar, certo? Porque eles fazem um grande controle de energia em cima de você. E, se você tiver, tem que aprender a utilizar com eficiência também a goda. Ela, diferentemente da rice, ela já tem um corpo considerável, né? Então, acaba que ela compensa um pouquinho aquela falta de corpo da rice. Temos cartas que ativam esse efeito de ganhar energia, né? Quando você ataca com elas, né? Um efeito ativo. Ou você consegue atacar e gera essa energia, ou não consegue, tá? Essa aqui, você tem que chegar a utilizar ela, por exemplo, se você tiver o stunado ou com fear, você não gera essa energia, né? Então, não é um ataque propriamente dito, porque ela é uma carta que não tem ataque. Ela não tem essa animação, que é a Luna Absorve, né? A Cototail. É uma carta que fica na cauda, então, os axes que tem isso aqui, ele não vai ter a rice, tá bom? Ele tem a Cototail, ele tem a rice. E ela até levanta um corpo considerável. E ela tem um grande efeito aí, de ser uma carta de custo zero. E por ela não ter ataque, ela consegue consumir as instâncias de last stand, que existem em algum axe ali na frente, que esteja com essas instâncias. E quando ele consome isso e o axe, ele desaparece do campo de combate, as cartas que vêm posterior a ela, que tenham efeito de dano, vão pro próximo axe, tá? Muitos jogadores são pegos desprevenidos por essa estratégia. E fique de olho, né? Quando o axe tiver Cototail e você tiver um axe seu ali em last stand, achando que ele vai atacar ativamente o last stand ali, e você vai conseguir mitigar esse dano e ganhar mais tempo, não. Se ele tiver, por exemplo, duas Cototail, ele vai tirar as duas instâncias do seu axe ali, e vai atacar o axe ali que ficou desprotegido. Outra carta, né, que tem um efeito ativo, e essa aqui aparece bastante aí nas composições do meu grupo, que é a Leaf Bug, né? Ela é uma carta que fica no chifre, então geralmente os axes que possuem a Leaf Bug, eles perdem um potencial de dano, pra poder ter esse potencial de energia. A Leaf Bug, ela tem um corpo mínimo, né? Tem até um ataque mínimo também, é bem inferior em relação a Sirius, né? Com a exceção de que esse efeito é ativo, e você sempre vai ganhar essa energia tendendo a condição ali, que é combar com outra carta do tipo planta. Então é mais fácil você ter a Leaf Bug num planta, né, que as chances dele ter mais cartas do tipo planta são altas, do que ter essa carta em qualquer outro tipo, ou qualquer outro axe, né, de outra classe diferente. E temos a Kotaro, a Kotaro, ela aparece aí de vez em quando nos répteis, tá, que ocorrem, e ela tem uma propriedade até interessante, que é a seguinte, né, de gerar energia quando ela, quando o axe que está utilizando ela, atacar um axe mais rápido. Muitas pessoas confundem essa questão do axe mais rápido que ele. Mais rápido quer dizer que ele tem mais speed, tá bom? Não é que ele ataca primeiro, não. Por exemplo, também, muitas pessoas acharem que por diminuírem em speed, o axe seu está com um debuff de speed, né, em que diminui a speed dele, que quando ele atacar com a Kotaro ele não vai gerar energia. Não, não, não cometa esse equívoco. Se ele estiver atacando um axe que naturalmente já tenha mais atributo de speed, um atributo de speed maior do que o dele, ele vai gerar essa energia. Independente de qualquer outro modificador que exista no momento ali, que é dinâmico durante o combate. Voltando lá no Kotaro, né, ela é uma carta que causa um dano até considerável, ela fica na boca, então geralmente esses axes aí, eles não possuem a chomp, né, ou qualquer outra carta ali na boca que seja interessante. E ela tem um corpo considerável, né, uma carta do réptil, quando o réptil utiliza já ganha todos os bônus de classe ali por utilizar uma carta do mesmo tipo, né, e pode se tornar uma carta perigosa quando você fica no endgame contra um réptil que é mais lento que o seu axe, né, os aquáticos e os birds aí, né, principalmente os aquáticos, eles temem muito os axes que tem Kotaro, porque se ele tiver uma grande reserva de cartas na mão, a energia não vai ser problema pra ele, e ao mesmo tempo que ele causa dano. Nós temos a iguana, a iguana não é uma carta que ocorre muito dentro do jogo, tá, mas eventualmente ela pode aparecer, se você tem algum axe aí que levante algum buff, pode ser que, né, você dê alguma vantagem no inimigo quando ele fica exposto, e ele esteja com esse buff, porque ao atacar com a iguana, que fica uma carta que fica na cauda também, certo, então esses axes aí, eles não vão ter outros geradores de energia ativos, por exemplo, como a Nimo, ele não vai ter uma carta de dano eficiente, né, também, mas a iguana tem um aspecto até bastante equilibrado, que é o corpo dela, ela dá um corpo bastante robusto, se você observar, então, né, pode ser que a iguana seja uma carta que apareça aí às vezes, né, e se você não prestar atenção, seu axe estiver bufado de alguma forma, que você dê alguma vantagem pra ele. E, né, a mais famosa aí dentre os anêmonas que existem no grupo, que é a Nimo, a Nimo, né, é uma carta interessante, ela sofreu até um nerf, na Season 19 aí, ela causava uma distinta de dano, observar que a Nimo, ela não gera corpo, tá, ela é uma carta ativa, que ela não gera corpo nenhum, e o dano dela é mínimo, se você for olhar em comparação ali, entre as outras, com exceção da Cotton Tail, ela não tem corpo nenhum. Então, a única função exatamente da Nimo, né, em questão de energia, tá, é gerar energia. Então, você nunca vai utilizar a Nimo ali pra poder causar um dano, né, só se for necessário complementar o dano, e a Nimo é praticamente uma carta que fica na sua mão, grande parte da partida, você só vai utilizar ela quando você realmente precisar de energia na rodada posterior. E ela possui a mecânica pra ser ativa, semelhante ali a... a mecânica da Sirius, a mecânica da Leaf Bug, que você tem que combar com outra carta. Ela sozinha não ativa nenhum efeito, tá, tem que utilizar ela com mais uma outra carta no mesmo axe. E tem as cartas que você ganha energia passivamente, essas aqui cada uma tem uma condição especial, e vamos tratar de cada uma separadamente. Essa aqui é muito importante entender como ela é utilizada. É uma carta que fica no chifre, tá, é muito utilizada pelos... pelos plan... pelos bestas que existem dentro do jogo. A Imp, né, ela geralmente comba muito bem com a Ronin, certo? A Ronin é aquela que sempre... é uma carta que sempre dá um crítico quando ela é combada com mais uma, então a Imp complementa esse combo, tá? Geralmente a Ronin ativa o efeito da Imp quando ele utiliza ela e gera o crítico, já ganha essa energia. Isso vai diminuir o grande... em grande parte o custo de energia dos combos do besta, né, que tem sido um grande problema aí nesse meta, que além do dano, essa capacidade dele ter o refunde de energia e utilizar um combo longo, certo? E é muito importante compreender que a Imp é o seguinte, se o Axe utiliza uma Ronin, duas Imps, quanto de energia ele vai gerar? Ele vai gerar um de energia para cada Imp que ele utilizar, certo? Um combo de Ronin e duas Imps vai gerar dois de energia, tá bom? Vai subir dois terços ali de gain energy quando ele utilizar ela, tá bom? Utilizar esse combo. Não se perder na contagem. Se ele utiliza, né, duas Imps e ele dá dois críticos, ele gera quatro de energia, tudo bem? A Imp, ela tem até um dano, assim, considerável, um corpo, assim, até... interessante para o besta, tá bom? Então, é uma carta, assim, né, que está num ranking legal para poder ser utilizada em qualquer Axe ali do tipo besta. Temos a Carrot. A Carrot, o efeito dela é ativado quando o escudo desse Axe é quebrado, automaticamente, toma bastante cuidado que as cartas de roubo de energia ou de destruir energia, no momento em que esse efeito é ativado, automaticamente o Axe rouba essa energia que foi gerada por essa carta ou destrói a energia que foi gerada por essa carta. É uma carta que fica na cauda, né, então, geralmente, os Axes, plantas que têm a Carrot na cauda, ele não tem a Hotbut, ele não tem a Yan, ele não tem a Keteio, tá? Então, é uma carta, assim, que é interessante porque se você utiliza ela, né, e o seu Axe sobrevive à rodada e tem o escudo quebrado, né, você já praticamente utilizou uma carta de custo zero, levantou um corpo e vai causar algum dano se passar o escudo do inimigo que estiver ali exposto. E temos aqui a Aqua Stock. A Aqua Stock é uma carta que pode ajudar bastante quem tem problemas de energia em frente a algum eventual Axe, né, uma composição que tenha cartas do tipo aquático porque ela praticamente cria um Mind Game ao redor do inimigo, tá? E ela levanta até um corpo considerável, lembrando que ela é uma carta que fica nas costas do Axe, então ele não vai ter a Pumpkin, por exemplo, tá? Ele vai ter só a Aqua Stock, ele perde um pouco de potencial defensivo, perde um pouco ali de vantagem no gerenciamento de descarte, né, o descarte dele vai ficar num ritmo ali mais lento pra poder ser gerenciado. Mas ao mesmo tempo, né, se você encaixar muito bem, você garante a energia pra grande parte da partida ali e dependendo dos recursos em cartas que você tem na mão, você já consegue acelerar seu ritmo de jogo e ganhar uma vantagem em cima do inimigo. Vamos lá, algumas dicas que eu posso dar pra utilizar bem a energia, tá? Uma situação. O inimigo, ele gasta toda a energia após desenvolver um combo longo. O inimigo vai lá, né, utiliza quatro, cinco, seis cartas, gasta toda a energia dele, pronto, tá? Na próxima rodada, se ele não utilizou nenhum gerador de energia ali, ele vai ficar com dois de energia porque ele vai ganhar essa energia na próxima rodada, tá bom? Ou, quando o inimigo, né, ele gasta toda a energia, né, pra impor uma sequência de rodadas, né, ele na primeira rodada ele atacou, na segunda rodada ele atacou e eventualmente ele vai chegar numa rodada que ele vai ficar só com dois de energia com poucas cartas na mão. O que que ele, que que geralmente ele vai poder fazer? Existe essa possibilidade, ele vai passar o turno. Por quê? Porque geralmente esses axes, esse time, ele possui uma postura mais agressiva, tá? E não faz sentido ele ficar utilizando duas cartas, ainda mais se ele matou um axe com esse, com esse tipo de ritmo que ele impôs, né, esse tempo, né, ele vai precisar desse tempo pra poder recarregar a energia pra fazer um combo com máxima eficiência, tá? Então ele existe essa possibilidade de ele passar o turno. Ainda mais que o axe que sobrou ali agora que está exposto é um axe com grande caráter defensivo. Por exemplo, o nosso bug ou planta que fica aí no meio de algumas composições. Ele não vai agressivar porque ele sabe que se ele utilizar duas cartas com custo 1 de energia e você mitigar e curar depois, tá? Ele praticamente desperdiçou recursos, então ele vai parar e vai recarregar. Existe a segunda possibilidade que é ele utilizar cartas pra gerar recursos ou se defender. Isso é uma tática que a Nemo não utiliza bastante, tá? Pra tomar aquele fôlego ali, né, às vezes gerar energia e já preparar uma defesa ou uma agressividade na próxima rodada ela utiliza. O inimigo também tem a opção de fazer isso, tá? Se ele tiver cartas de gerador de energia ou cartas de custo 0, né, ele pode utilizar isso pra poder gerar recursos. Ou então ele pode se defender. Então há bastante cuidado que se houver algum axe ali com potencial de defesa passiva, por exemplo, a Iã, né, que provou algum efeito, pode ser que ele escolha utilizar as cartas nessa rodada, tá bom? Ou utilizar cartas que vão levantar corpo. Se você fazer essa leitura, aí é melhor você não agressivar, tá? Você passa o turno, certo? Ganha o tempo ali pra você em recursos porque se ele gastou o potencial de levantar corpo e você não fez nada ele gastou à toa. E terceira possibilidade, ele vai atacar com menos eficiência, ele vai atacar com duas cartas, tá? De custo 1 e eventualmente alguma outra carta de custo 0. Nisso aqui você pode levantar uma única carta de corpo tá? Um bug ali, por exemplo, levantar ou uma snail ou uma fish snack, certo? Se você ver que, por exemplo, ele tem alguma desvantagem de classe, por exemplo, seja algum réptil, réptil causa pouco dano em bug, né? Você simplesmente passar a rodada, tá? Ao utilizar só uma snail ali que se ele utiliza duas cartas no mesmo axe ele vai tomar um stun e vai perder a outra. Então, você não tem necessidade de levantar muito corpo, tá? Então, tomar bastante cuidado, por exemplo, que tá aparecendo muito besta com o hero, tá? Os pássaros aí com post-fight, essas cartas de custo 0 que tem um potencial agressivo, pode ser que nessa rodada mesmo ele tendo 2 de energia, ele não tendo utilizado essas cartas ainda e você perceber que a dinâmica de cartas dele tá alta, né? A distribuição de cartas entre os axes ali pode caracterizar que ele tem alguma dessas cartas, ainda mais por ele não ter utilizado ainda dentro do jogo e você pode ser punido por não ter feito nada e ter passado essa rodada. Uma coisa muito interessante, né? Que eu já falei posteriormente e vou reforçar agora é que, né? As cartas que geram energia ativamente ainda mais dos axes que ficam no mid-side ou no back-side, tá? Por exemplo, como os animos com animo ou os plantas que tem leaf bug que ficam no meio é importante você não utilizar precocemente essas cartas, não. Se você utiliza precocemente você está expondo seu axe ao roubo de energia se o inimigo tiver ou destruição de energia que o inimigo tiver, tá? E ao mesmo tempo você está poluindo seu deck de discard você está atrapalhando a dinâmica do seu baralho, tá bom? Então, é melhor você manter ela na mão, tá? É se o inimigo possui o discard são cartas que você quer que sejam alvos mesmo do discard e no caso se ele tiver roubo de energia ele vai diminuir o potencial de roubar energia porque você vai estar sempre utilizando alguma outra carta e mantendo seu reservatório com a reserva de energia baixa. Então, quando você precisar dessas cartas precisar de energia realmente numa rodada que você viu que tem um axe ali que ficou exposto e ele acabou de queimar toda a energia dele então ele vai ter pouca então o potencial dele levantar corpo é menor você já prepara a próxima rodada ali já gerando essa energia ativamente utilizando as cartas você só não vai fazer isso quando o axe possui essas cartas está exposto ou vulnerável de alguma forma entendeu? nisso aqui nessa situação por exemplo quando tem backdoor pode observar que a estratégia está mudando bastante com o anemo de lidar com o backdoor com certeza eu vou apresentar essa estratégia para vocês geralmente você já assume uma postura de gerar essa energia mesmo porque não existe nenhum potencial do inimigo roubar a energia seu e você quer impor não existe mais o gerenciamento de baralho o gerenciamento de baralho ele deixa de existir ali como estratégia para vencer e você vai utilizar essas cartas ativamente mas você tem que reconhecer qual a partida que é necessário fazer o gerenciamento de baralhos de baralho e aqui não é geralmente as partidas que tem backdoor geralmente aquele pássaro ali que possui algum potencial de muito dano que você não consegue compensar como uma anêmona ou alguma coisa assim ou você tem aquele pássaro seu que fica exposto ali certo? de alguma forma então talvez gerar energia para poder utilizar recursos e impor o ritmo de jogo acelerado desde o começo seria interessante ignorando essa dinâmica da a dinâmica do gerenciamento de baralho isso aqui eu já adiantei e ainda tem uma outra utilização para as cartas que tem custo zero que são de tem uma outra uma outra função que existe das cartas que que é remover o stun ou algum debuff das cartas de custo zero e geralmente em algumas situações você vai ter que utilizar ela para isso e poupar o efeito de gerar energia porque para você é mais interessante às vezes causar dano e tem que entender adiantando aquilo que eu disse ali que as cartas você pode entender elas como energia que estão na mão certo? em vez de você colocar ela no reservatório você mantém ela na mão mesmo para poder converter em energia quando você acha necessário se você tiver recursos para desenvolver uma rodada agressiva reforçando aqui você já prepara utilizando essas cartas nessa rodada para na próxima rodada ter uma postura agressiva é isso aqui eu acabei adiantando que os debuffs como stun e fear você não vai querer uma carta que tenha um potencial agressivo você não vai querer utilizar ela para tirar um fear ou um stun normalmente você vai utilizar essas cartas que tem custo de zero de energia por exemplo como leaf bug ou animo se algum axe tiver cototeio você vai utilizar elas para poder tirar esse efeito de stun elas perdem essa característica interessante de gerar energia e você compensa isso porque se você vai utilizar uma carta de costume para poder te dar o stun praticamente você está gastando energia à toa então é melhor você tirar a maior eficiência dessa carta fazendo um efeito ativo dela ali do que gerar energia e preparar essa energia para a rodada anterior para a rodada posterior existe um recurso interessante para você treinar a sua contagem de energia muitos jogadores eles utilizam aplicativos ou recursos de macros em planilhas para poder fazer esse controle isso fica bem mais fácil mas você tem que se atentar àqueles efeitos dos textos que eu disse reconhecer quando o arx tem alguma carta que gera energia entender se ele ativou o efeito dela ou não por isso que é muito importante essa aula para que vocês consigam reconhecer quais são essas cartas e como elas são ativadas independente de como você fizer para poder registrar quanto de energia o seu inimigo possui a melhor forma de praticar é você praticar sem utilizar nenhum desses recursos e posteriormente se você quiser aplicar na sua jogabilidade algum deles você nunca vai cometer um erro mecânico tá bom isso aqui você vai fazer praticamente offline quando você estiver jogando arena grava uma partida sua e para você não ter a a ideia do quanto de energia o oponente possui tá bom se você tentar fazer isso pelo replay você vai ver o reservatório dele então não vai adiantar nada vai ver quais cartas ele utilizou então você não vai conseguir treinar com eficiência então você grava essa partida só para ver o seu lado do jogo certo e depois você vai assistir essa gravação e vai pegar e vai anotar rodada 1 quanto de energia o inimigo possui rodada 2 quanto de energia o inimigo possui rodada 3 e assim até o final da partida tá você vai ter registrado ali todas as rodadas quanto de energia que o inimigo tem no reservatório ou seja o quanto você acha que o inimigo possui no reservatório depois você vai assistir o replay dessa mesma partida e vai verificar se a sua contagem vai ser correta quando você vê que em alguma rodada a contagem está diferente é algum detalhe que você deixou passar despercebido e você vai conseguir identificar o que você deixou passar despercebido nessa contagem então se por exemplo o inimigo ele teve por exemplo uma imp em que ele ativou o efeito dela e você deixou passar despercebido ou as vezes ele utiliza alguma carta de energia e você achou que ele ativou o efeito e ele não ativou isso você vai corrigir você vai treinar bastante isso tem que ser impecável a contagem de energia tem que ser impecável muitas estratégias que são desenvolvidas para poder prevenir por exemplo o backdoor são feitas ao redor do quanto de energia o inimigo possui jogar contra três spikes com besta com dark swoop contra shrimp ou qualquer outra condição de backdoor que seja letal para o seu backside e você consiga prevenir de alguma forma você tem que saber o quanto de energia o inimigo possui senão você vai prevenir um backdoor que nem pode existir naquela rodada tá bom então existe esse recurso que todos vocês devem utilizar para poder treinar é importante que vocês não esqueçam de responder ao formulário que vai ser disponibilizado para vocês e respondam até o horário marcado com as respostas que acharem convenientes tentem responder de forma sucinta e ao mesmo tempo explicando bem detalhado se você tiver alguma falta de entendimento em algum assunto aqui na aula você coloque lá no campo de dúvidas comentários e sugestão tá e não mais muito obrigado por terem assistido e aí Obrigado.